E agora a gente vai fazer uma festa, na realidade, que vai ser pra mulherada. É o seguinte, essas meninas, elas já estão recebendo já pelo E-CAD, ou seja, elas são compositoras, elas estão em nono lugar, ou seja, elas fazem muitas músicas pra muitos sertanejos, pra muitos homens. Mas pouca gente sabe que elas cantam, elas dançam, elas também fazem as músicas pra elas. Mas quem sabe, curte pra caramba, vê os shows delas e fica... Principalmente as mulheres. Com vocês, Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, com a festa das patroas mamás! Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, com a festa das patroas mamás! Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, com a festa das patroas mamás! Festa das patroas, novas! Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ela tava se arrumando Ela já tinha um lugar Ela já sabe a hora certa de atacar Ele não tava esperando Não tava acreditando Se um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é fracassar Mas ela não se brotou Perdeu sem condição Você deu a missão E ela cumpriu numa boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que acertar Você tem que acertar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu soco Ela vai virar E elas não vão É uma festa das patroa Você tem que acertar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu soco Ela vai virar E elas não vão E vão te arrastar Seu soco É uma festa das patroa E vão te arrastar E vão te arrastar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar E vão te arrastar Você falou que ela não é pra atrasar, mas ela só se roubou Mesmo a chanta onde sai, você deu a missão E ela cumpriu com a dor Sem perceber, ela criou o jogo e hoje é só pra provocar Você tem que aceitar que ela se errou pra ficar e vai te abraçar Seu papo, ela vai virar e ela não toca Se é uma ferda, não vai trocar Você tem que aceitar que ela se errou pra ficar e vai te abraçar Seu papo, ela vai virar e ela não toca Não dá festa da sua joia Olha aí! Muito bem! Oi! Vocês gostaram? Foi só por causa dos meninos, né? Não, né? Eu falei certo, né? Vocês sempre fizeram as músicas Sempre são compositoras já há muito tempo Estão indo no lugar, no Ecade, ganhando pra caramba Não, Marília, rainha do Ecade Rainha da sofrência Mas vocês nunca cantaram pra vocês, como vocês estão fazendo agora, não é? Na verdade, a gente começou meio que fomentando o mercado O mercado masculino lá em cima As melhores duplas com músicas em primeiro lugar E a gente por trás compondo as músicas, entendeu? E agora a gente resolveu das caras mesmo Mas quem são as músicas? Conta um pouquinho pra gente Pra as pessoas poderem saber As duplas que vocês já fizeram Ah, tem Henrique e Juliano Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela, você vai cumprir Jorge Matheus Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei A cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa prisão sem grade E todo mundo sabe Tem uma galera Gustavo Lima Gustavo Lima Não tem ser humano No mundo que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você bem que podia tentar ser diferente Matheus Cauã Matheus Cauã Marília, pelo amor de Deus, não é safadão Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva a tudo Cristiano Araújo Se você quiser A gente casar ou namorar A gente ficar ou enrolar O que eu mais quero é que você me queira Ou seja, todos os homens Agora é a vida das mulheres Bruna Rony Estamos aí agora mostrando a cara aí com a festa das patroas Na verdade a gente tem uma dupla Aqui é assim Maiara Nós temos uma dupla Maiara e Maraíza Maiara e Maraíza E a Marília E eu sou a Marília Mendonça Que tem um trabalho solo Mas assim, isso que tá acontecendo aqui Que vocês viram agora Ele já conhecia Já acontecia de forma natural Nos bastidores Assim, eu tenho como uma das minhas Melhores amigas e parceiras de mercado Era fofoca de mulherada A gente fazia bastante moda já E aí aconteceu da gente gravar um DVD E ela gravou um DVD E o povo abraçava ao mesmo tempo Agora vamos fazer uma coisa Vocês cantaram uma música só Eu quero que vocês cantem mais pra gente Pode ser daqui a pouquinho? Então vocês cantam mais? Pode, pode Você volta aqui pra cantar? Então vocês, por favor Podem ficar onde vocês quiserem A vontade e fiquem aí Porque eu quero vocês daqui a pouquinho